Olá meus amigos do Instagram, do Youtube, da nossa página no Facebook, hoje eu apresento para você mais um produto de qualidade que agora está no mercado e você que é cabeleireiro, dono do salão e precisa de um gel cola extra forte para uso profissional e ele dá mega fixação, é um produto de qualidade e eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Olha a qualidade desse produto, muito bom esse produto, eu tenho certeza que você vai estar adquirindo, vai gostar muito, é o Forman, mega fixação e eu tenho certeza que você vai gostar desse produto aqui e também nós temos outro também que é a pomada modeladora, tá? É a Forman, ela chegou em Ourinhos para ficar e você que tem o seu salão e deseja ter aí, está com preço especial para você, viu? É o preço com qualidade, tá? Ligue para mim, 998-48-1170 e faça já a sua pedida.